Fala aí pessoal, eu sou Gustavo, tô trazendo mais um vídeo pra vocês, tô trazendo mais 355, Madureira e Tiradentes, da aviação Madureira, Madureira Candelária, essa é a linha que a gente vai fazer da linha do ônibus, vamos indo, eu aviar de bem, então, a gente vai fazendo a linha. Então, então bora abrir a porta para os passageiros subir, vou ligar o ônibus agora, beleza, o ônibus já está ligado, agora, agora os passageiros estão subindo, o ônibus agora, ligado. Beleza, guiaram, bora para o guiar, lá vamos nós, esse aqui dele caiu abaixo de 2. Beleza, guiaram, bora para o guiar, lá vamos nós, esse aqui do ônibus agora, vamos nós, esse aqui do ônibus agora, vamos nós, esse aqui do ônibus. Pronto, agora vamos esperar o som ali, vamos esperar o som ali, agora a gente vai lá. Beleza, o som já. Beleza, bora indo com fusão. Beleza, bora indo com 1. E a gente vai ficar bacana. Então, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho para as notificações que está mudando tudo no meu canal. Então vamos lendo. E a gente vai ficar bacana. 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 E aí Vamos lá. 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 São um passageiro. 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 São passageiro. São um 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 passageiro.